Na segunda reportagem da série da crise na Venezuela, o repórter Ricardo Ferraz cruzou a fronteira e foi até a cidade de Santa Helena de Uiarém. A cidade fica perto do estado de Roraima, onde a nossa equipe da TV, aliás, a nossa equipe teve o apoio da TV ativa. Com a mais alta inflação do mundo, os preços do supermercado disparam na Venezuela, enquanto a gasolina é subsidiada e tem um valor simbólico. O dia mau amanheceu e já tem uma fila enorme de carros cortando a cidade de Santa Helena de Uiarém, ao sul da Venezuela. Eles esperam para abastecer no posto de gasolina. A cena se repete em todo o país. Os taxistas têm o benefício de não pegar a fila. Uma fila para o povo normal, para o povo, aliás, umas 3, 4, 5 horas para ficar na fila, para poder abastecer, se não for taxista. O governo subsidia o combustível e o tanque cheio de gasolina custa o equivalente a 1 real e 50 centavos. Muitos venezuelanos aproveitam para vender gasolina a brasileiros no mercado negro a 1 real o litro. Como faz este homem? Vender petróleo para fazer justiça social era justamente o plano de Hugo Chávez para a Venezuela. A receita deu relativamente certo durante os 14 anos em que Chávez governou o país com mãos de ferro. Mesmo impondo intensa repressão, conquistou o apoio da população graças à diminuição da pobreza. O cenário vem mudando sob o governo de Nicolás Maduro, que assumiu o poder em 2013 com a morte de Chávez. O preço do petróleo caiu, dando início a uma grave crise econômica. A oposição ganhou força e organizou uma onda de protestos. Em resposta, Maduro colocou os soldados nas ruas e deu armas aos civis ligados ao regime. Mais de 150 pessoas morreram nos confrontos. O presidente venezuelano repartiu o governo entre os militares e convocou uma Assembleia Constituinte para destituir o parlamento, dominado pela oposição. Com Chávez era diferente. Trabalho, o dinheiro rendia, podia comprar carro, casa, se alimentar, a família, roupa. Hoje não se pode. Trabalha-se muito e não se tem nada, somente para comer. No centro de Santa Helena encontramos Raquel. A médica cirurgiã que trabalha em um hospital público recebe o equivalente a R$ 171 por mês. Os capitães me ajudam, ajudam os médicos com transporte e comida. Assim o dinheiro que ganhamos trabalhando usamos com itens pessoais. No fim do ano passado, a Venezuela enfrentou uma grave crise de abastecimento. Itens básicos sumiram das prateleiras depois que o governo tentou impor uma política de controle de preços. Hoje o governo parece ter perdido a capacidade de administrar a inflação em um mercado dominado por importadores estrangeiros, principalmente chineses, como conta este empresário brasileiro que atua na Venezuela. O governo tenta controlar por certo tempo, uma semana, dez dias, ele consegue controlar, mas aí desabastece o mercado, aí é onde volta a normalidade e aí começa a abastecer o mercado nos preços reais importados do Brasil para a Venezuela. Nós viemos a um supermercado de Santa Helena para comparar os preços com os praticados no Brasil. Esse molho, por exemplo, custa 3.500 bolívares, um real. Já esse ketchup sai por 13 mil bolívares, cerca de 3 reais e 70 centavos. A massa para arepa, feita de milho, sai por 4 reais e 20 centavos. E desse lado a margarina, cerca de 3 reais e 70 centavos. Qualquer brasileiro gostaria de fazer compra em um supermercado com esses preços. Só que para o venezuelano, isso é muito caro. O salário mínimo agora, pelos meus cálculos, deve estar em... ao redor de 40, 50, 60 reais no máximo. Mensal, mensalmente. O venezuelano ganha isso. Você faz o cálculo, com 50 reais você não se mantém. É impossível. A inflação de mais de 700% ao ano faz a quantidade de dinheiro usado pela população beirar o absurdo. Em frente a um outro supermercado, encontramos um cambista com dois sacos de dinheiro. Dinheiro que falta na casa de Elisa. Há 20 anos ela se mudou do Brasil para a Venezuela para se casar. Tem cinco filhos, todos venezuelanos. Para sustentá-los, vende gelatina e geladinho. São as únicas coisas que tem na geladeira. Quanto que a senhora ganha em cada gelatina? É, 2 mil bolivas cada um. E isso vai complementando a renda? Sim. Agora, eu estou vendo aqui, comida mesmo aqui na geladeira tem pouca, né? Sim. A gente vai comprando assim, a gente não tem o suficiente para fazer o mercado, então a gente compra todo dia, às vezes, e assim.